Oi, gente! Férias a todo vapor! E eu tenho uma dica de passeio cultural aqui em Palma. Vem comigo! Você sabia que a Praça dos Girassóis é a segunda maior praça do mundo e que tem vários atrativos interessantes? Bora conhecer? Este é o relógio de sol, considerado o maior relógio horizontal do Brasil. Essa rosa dos ventos marca o centro geodérsico do Brasil. O coração do Brasil bate aqui, gente! Será que é por isso que a gente ama tanto esse Tocantins? Olha que lugar lindo pra fazer uns cliques! Essa cachoeira no meio da praça representa todas as cachoeiras do estado. No lado sul, temos o Memorial Coluna Prestes, projeto do mesmo arquiteto que projetou Brasília, Oscar Niemeyer. Lindo demais, né? E logo aqui, o Monumento 18 do Forte, que representa alguns heróis do passado. O que achou da nossa aula informativa de hoje? Até mais!